Onde tens teu coração, meu amor, e assim tanto me tortura? Será que o traço que é sido ou o anda perdido à minha própria cultura? Acompanho-lhe a dia sem terceira todos os passos que dá Ao chegar à tua beira, no século ligeira, sem olhar para trás Já não tens coração, é quem lhe leva ao sair Quis conquistá-lo para mim, não creio, mas o fim não encontrei Se outro homem me roubou, há-de pagar-me a traição Pois é, isso é dever, que não posso viver sem o teu coração Sei lá se o resto é alguém que eu adoro, que brinca como eu adoro Há quem jude corações aos montões para depois os deitar fora Chamo-o por teu coração, sem saber, onde está onde se esconde A esperança diz-me que não, pois teu coração já não me responde Já não tens coração, é quem lhe leva ao sair Quis conquistá-lo para mim, procurei, mas o fim não encontrei Se outro homem me roubou, há-de pagar-me a traição Pois é, isso é dever, que não posso viver sem o teu coração Pois é, isso é dever, que não posso viver sem o teu coração Pois é, isso é dever, que não posso viver sem o teu coração Pois é, isso é dever, que não posso viver sem o teu coração Pois é, isso é dever, que não posso viver sem o teu coração Se outro homem me roubou, há-de pagar-me a traição Pois hai de fazer ver que não posso viver sem o meu coração